Arô? Arô? Arô aí? Tia Madu? Oi, Tia Madu, aqui é Rosi Falco. Alô? Arô? Arô? Oi, Tia Madu, eu vi a senhora falando aí com a W, né, que vocês vão juntar com a Linsilva e mandar, Tia Madu, Arô? Arô, tá me ouvindo? É, que vocês vão mandar uma máquina aí, vão juntar e comprar uma máquina pra, é, a Iris, né, é, que a Iris tava lavando a roupa lá, agachada lá no chão. Ô, Tia Madu, Arô, Arô, tá me ouvindo? Mas, Tia Madu, eu vi atrás lá, da onde que ela tava lavando lá, atrás da bundança dela aí, é, um tanque, aquele tanque normal, né, de cimento com dois bojos lá, não é peito não, mas tem dois bojos. Tia Madu, não faz isso não, de chamar a colega Linsilva, será que a Linsilva vai querer? Arô? Arô, tá me ouvindo? Ah, a senhora acha que ela vai querer? Vai, Tia Madu? É, a Linsilva é boazinha, tem um bom coração, né, é, e gosta muito da Iris, né, Arô, Arô, se ela tá me ouvindo? Arô, é, gosta muito, é, gosta muito, né, a dona Dado também, a Dado também gosta muito, né, é, é, a Dado abriu o olho, né, que ela é boazinha a Iris, né, e tá precisando aí de uma máquina de lavar pra melhorar os quartos, pra não ficar assim, né, Tia Madu, assim, ó, é, agachada, coitada, sofre muito, Arô, tia, tá me ouvindo? Ah, tá bom, tá me ouvindo? Ah, tá, Tia, então, se ela acha que a gente deve fazer uma vaquinha, ah, tá, pra mim entrar junto, pra fazer uma vaquinha pra mandar pra ela? Tá bom, tia, se ela me fala quando é que ela vai mandar a bomba, é duas bombas, né, é, uma pra explodir no rabo, e a outra pra explodir no busto, né, nós vamos mandar duas máquinas, é, Ah, não é bomba, não, é máquina, né, Tia, é, uma máquina pra secar, né, e a outra pra lavar, ah, Tia, desculpa aí, eu falei bomba, uma pro rabo e outra pro busto, não, é máquina, gente, é duas máquinas, Arô, tia, tá me ouvindo? Ah, tá me ouvindo, ah, tá, Tia, então, é pra mim também, né, juntar com a senhora, com a Aline Silva, né, é, Ah, vamos chamar também, Tia, Roseli Michelino, é, a Roseli Michelino também vai adorar ajudando essas máquinas aí de lavar, que a coitada lá tá, né, é, regaçando lá o rabo lá, abaixando, levantando, né, regaçando tudo, ficando com tudo aí frouxo, esses negócios, abaixa, levanta, abaixa, levanta, é, nem todo mundo que venta não, né, Tia, mas essas mulheres, assim, meia gorda, né, é, assim, meia fora de forma, então, tá, Tia, quando a senhora for mandar a máquina, as duas máquinas, né, é, a de lavar e a de secar, tá, tá bom, que a senhora entrar em contato aí com a Aline Silva, com a Roseli Michelino, é, com a dona W, né, a W aí, aí a senhora entra em contato comigo pra gente mandar as bombas, não, Tia, pra gente mandar as máquinas, tá bom, Arô, Arô, ah, Tia, tá bom, vou me despedir porque o telefone, a ligação tá meia ruim, tá bom, mais um beijo pra senhora, que bom que a senhora tem bom coração, vai mandar as bombas, não, Tia, as máquinas, beijo, Tia, bom dia, fica com Deus, tchau. Gente, eu tava falando aqui, ó, eu não gosto de fofoca, não, né, uma coisa que eu detesto é fofoca, Tia Madu já desligou aqui, mas a Tia Madu tá querendo mandar máquina de lavar, né, de secar aí pra Iris, né, e tá querendo que eu, é, a Aline Silva, a Roseli Michelino, a W, ajuda, eu vou mandar uma bomba pra ela, eu não gosto de fofoca, não, mas eu vou mandar duas bombas, uma pra lavar e a outra pra secar o chibirro. Beijo, gente, se inscreva no canal, deixe seu like, arô, arô, tem alguém aí? Não tem não, já foi, ainda bem que Tia Madu não ouviu. Beijo, galera, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, vamos resenhar, né, e ser feliz, e arô, 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 dá uma bomba pra Iris, em vez de dar duas máquinas de lavar. Olha, essa jogada aí pra nós, já é antiga Iris, não cola mais não, fui.